Como é que posso apresentar o diagrama do momento estático no Shapet-In? Como da última vez, clico em Inserir secção, depois, insiro a secção simétrica com as seguintes dimensões. Clicamos em Enter e colocamos o centro de gravidade no sistema de coordenadas fornecido. Aqui pode ver os valores como em SY. Para uma melhor visualização, basta clicar em Resultados como ISO Bandas e depois em Desligar. Para Y, estão disponíveis as ordenadas "-400 e mais 400". Para Z, as ordenadas relativas aos eixos centrais da secção vão de "-450 a mais 450". Conforme disse anteriormente, SY refere-se ao diagrama das ordenadas Z, razão pela qual o valor máximo no momento estático SY é em Z igual a zero. Isso é exatamente no centro da alma. Para visualizar melhor, tem de clicar no botão de diagramas ortogonais de resultados na secção Resultados. Assim, é possível ver o máximo de menos 44 mil centímetros cúbicos exatamente no meio da secção. No entanto, o sinal não está correto na primeira vez. Por que razão todos os diagramas têm de ser negativos se as ordenadas Z são negativas apenas para cima? A razão é a orientação dos elementos individuais. Tal como nos cálculos manuais, devemos definir esses diagramas S de forma adequada. Para isso, clicamos em Reduzir secção em elementos. Em seguida, podemos alinhar as partes individuais de forma adequada. Ao clicar com o botão direito do rato em Inverter orientação do elemento, iniciamos com o lado esquerdo do banzo inferior. Em seguida, continuamos com o lado direito e repetimos o mesmo em todas as partes conforme apresentado no esboço. Por fim, obtemos os mesmos sinais do cálculo manual. O mesmo foi definido para SZ. Também constatei que os valores no banzo ainda não correspondem exatamente. Por quê? Como pode ver, foi criada uma superfície dupla na ligação Alma-Banzo. Esta sobreposição altera os nossos resultados. Para corrigir rapidamente este problema, simplesmente inserimos dois nós exatamente na ligação acima e abaixo. Em seguida, conectamos esses elementos utilizando o botão acima. Assim, posso clicar nessas sobreposições acima e abaixo e definir as respectivas espessuras como zero. Agora, podemos recalcular novamente tudo e selecionamos os mesmos valores que queríamos verificar. Assim, SY é igual a 1800 no centro do banzo e 36.000 cm³ no início da Alma. Este é um método simples para calcular outras propriedades de secção no ShapeItin. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.